Você consegue encontrar a perna do Frankenstein? Ei! É a perna dele! Você consegue encontrar o braço do Frankenstein? Ah-ah! Este também não está certo! Ei! É o braço dele! Você consegue encontrar a cabeça do Frankenstein? Ei! Você a encontrou! Um... Dois... Três... Quatro... Um... Vampiro... Duas... Múmias... Três... Bruxas... Quatro... Monstros... Cinco... Seis... Sete... Oito... Morcegos... Cinco... Dragões... Seis... Gatos pretos... Sete... Esqueletos... Oito... Morcegos... Nove... Dez... Dez... Nove... Aranhas... Dez... Fantasmas... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Oh! Vejam! É o trenzinho dos números! E o mango está dirigindo! Um... Um dragão! Dois... Três... Três... Três elefantes! Quatro... Quatro pandas! Cinco... Cinco patos! Seis... Seis porcos! Sete... Sete gatos! Oito... Oito pássaros! Nove... Nove coelhos! Dez... Dez... Dez pinguins! Êêêê! Aprendemos os números de um a dez! Saúde! Aeeeeí! Oh! Verde! Fique! Preto! Branco Azul Hello! Oh! 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 Volte para mais com Annie e Ben!